Então, as imunicações contínuas, como vocês chamam, que é, que nos foi encaminhado com cinco pontos. Um, a protejação de documentos em relação às compras de material e equipamentos solicitados por centros acadêmicos, coordenações de cursos, departamentos, bibliotecas de direção do centro. A serem protejados diante dos memorandos de maio de documentos de comprovação de sábado e da exigência. Eu vou dar a informação para quem está bem, o diretor, deve saber. Até este ano, até a nossa cantidão, o Litoral Norte não tinha orçamento fixo. Ele vinha pedindo, pedia ao Litoral, orçamento, recurso financeiro, para ele fazer as ações no centro. Todos os centros, a maioria dos centros, com inserção, do CCAE, do CDOTEC, do Centro Projeto Geral, e do CEAE, do Centro de Defesa Administrativa, que foram notáveis, não tinham orçamento. E aí, este ano, nessa gestão, nós resolvemos que não é possível que um diretor do centro, e, na dimensão que é o centro do CCAE, não temos orçamento. Nós fizemos a dimensão do orçamento para o CCAE, e, próximo ano, nós teremos um orçamento ainda mais fidedivo, porque a matriz orçamentária vai ser rodada na dimensão que é o centro em estudantes, servidores e professores, uma dimensão que nós vamos avaliar, não só o que hoje tem lá, mas também a extensão, a vida toda aleijada do processo de matriz orçamentária, e, hoje, o centro do CCAE dispõe, que permita, no bolso, na direção do centro, de R$ 427.554,00, para o CCAE, orçamento custeio capital. Isso é um sistema de matriz orçamentária. O que nós decidimos também nessa gestão? Que nós íamos manter o PDI. O PDI acabou, é o Plano de Desenvolvimento Institucional. O PDI foi feito, é um programa, Programa de Desenvolvimento Institucional, foi feito, de 2009 a 2012, é do PDI. Nós decidimos, nessa gestão, decidimos que nós iríamos manter o PDI. e repassamos, para o CCAE, R$ 433.704,00, ou seja, no Centro de Minha, o PDI tem, já disponível, lembrando que o orçamento do Brasil, foi votado no dia 4 de abril, do Brasil. No mesmo dia 4 de abril, o CCAE votava o orçamento de 2012. Esse é o Brasil. Dia 4 de abril votado. E o decreto, para a utilização do recurso, foi publicado no dia 5 de maio. Isso quer dizer que, com o dinheiro a nossa mão, nós temos apenas, mais de 3 meses. 3 meses que o recurso, de fato, chegou para a atual gestão. Então, o CCAE dispõe, de R$ 830.000,00, para OCC, que é na lei orçamentária, e para o PDI, cuja orientação, nossa, do consumo e dos locais, é que o diretor do Vicente, fizesse uma reunião, nos seus 3 segmentos, ou no seu conselho de centros, onde tem representantes desses 3 segmentos, e pudesse decidir onde vinha o que são recursos. Historicamente, nessa situação, o reitor ficava com um recurso aqui no PDI, e ele, por aqui, fazia as distribuições financeiras, o recurso financeiro, e ele achasse conveniente, para o coletivo, ou para o grupo individual, ou para qualquer reforço. Nós decidimos que nós não queremos ficar com o dinheiro do gabinete da remédia. Nós decidimos que o professor Gustavo Carvares elaborou, pensou, e mudou para funcionar um programa que nós chamamos de Universidade Participativa. Universidade Participativa foi um programa feito para que essa administração fosse em cada canto dessa Universidade, dizendo que o dinheiro que anteriormente ficava na mão do reitor, que ele fazia o que ele fizesse, iria agora ser distribuído, ouvindo os 3 segmentos da nossa instituição. E assim foi feito. E aí, nós passamos também um quantitativo. Nós temos para o CCAE, um quantitativo de cerca de 403 mil reais para o CCAE. E, gente, um milhão, quase um milhão de 300 mil reais que o CCAE jamais fez. Vou repetir para o CCAE. 427 mil o CCAE, 403 mil de PDI e 412 mil de universidade capitalista que serão utilizados lá. Aí, o pessoal disse o seguinte. Essa é a proposta, né? Então, eu conheço, estando perto ali, a professora dos pedidos do centro. E aí, eu digo, o professor está aí. O senhor, certamente, encerrado a peste, reassume a direção do seu centro. Eu peço, encaricidamente, que o senhor acompanhe de muito perto as compras e a necessidade do CCAE. E eu dou isso, por exemplo, um exemplo. Eu era uma professora de oposição, a gestão que aqui estava. Mas, o recurso que eu sempre recebia, quando eu chegava aqui, faltava 40 reais para eu laxar o meu centro. Eu mandava para o programa. Acabou. Eu disse, não. Acabou não tem 40 reais. Eu comprava uma cadeira, que fosse 40 reais. Então, eu peço encaricidamente a diversão do centro e acompanho de muito perto os fregões e a compra, para que depois, um disse, ah, perdeu o dinheiro. Ah, esse é o tema, foi uma história que era um ano da capação, um ano da pesquisa, um ano da pausa de atuação. E eu fiz depois, um dia que eu disse, ah, perdeu o dinheiro, eu perdi o dinheiro. Não vem nada, eu perdi. É um amigo. Só perde o dinheiro, o senhor vai atrás. Vai atrás e acompanha e não perde o dinheiro, não. Eu digo isso porque, pessoalmente, nós nunca perdemos um recurso que foi destinado para você. E apesar de todo encaminhamento e enviesado que dava para a gente perder dinheiro, nós nunca perdemos dinheiro. E eu saí daqui, dia de 30 de dezembro, mas eu comprei os últimos 40 reais e fui na carteira. Mas comprei. Então, essa é a recomendação que eu peço ao direito. O mestre dizia, quando diz assim, disponibilizar recurso extra para atender as demandas residuais na implantação dos sexuais. O mestre dizia que o universitário participativo era um dinheiro extra. Esse dinheiro era o que ficava aqui na mão do reitor. Vocês não produziam o salário que já estava passando, ele não existia. É o dinheiro extra que ficava na mão do reitor e ele distribuía da maneira. Agora nós estamos repassando dele, democraticamente, e de forma transparente, um recurso extra. Mas eu quero dizer você do CCAE, que nós já utilizamos lá, para além do recurso da Universidade Participativa, seja de 300 mil reais para... 230 mil para a lei de abastecimento do CCAE. 330 mil são recursos negros utilizados aqui na nossa distribuição para a lei de abastecimento do CCAE. Esse dinheiro não é de Universidade Participativa, esse dinheiro não é de OCC e esse dinheiro não é de PDI. As bolsas que os estudantes recebem nem é de OCC, nem é de PDI e nem é de Universidade Participativa. Então eu digo que, à medida que as demandas vão aparecendo, nós vamos repassando o recurso, porque é preciso. Não é de confessão, não é porque eu acho que você deve pegar o dinheiro extra. É o dinheiro extra. É muito fácil dizer, arranjando dinheiro extra. O que é que você arranja esse dinheiro extra? O dinheiro que ele vai terão investado é aquele que ele tem. Se você disser que eu tenho que dar outro dinheiro extra, e o extra eu estou mostrando a vocês que nessa conta nós já vamos mais de um milhão de dinheiro de reais para o CDAE, vai ter tirado um cento cada outro. Porque o dinheiro que vem é o extra. Embora eu tenha conseguido de descentralização, 22 milhões de reais, como o Ministro da Educação, para 2014. Embora nós tenhamos conseguido já 5 milhões de reais de renda para que a gente possa concretar algumas obras que nós temos nessa universidade inacabadas. Nós temos nessa universidade, que nós recebemos de herança, 180 obras inacabadas. 180, de 10 mil a 10 milhões. De pequenas a grande obras, que eu chamo de 10 milhões. Esse centro aqui, que acho que tudo, que se diz que está quase contigo, mas todo o que eu ainda meto, acho que não vai em 40% contigo. Nós estamos fazendo um trabalho no monograma de avaliação do cisco financeiro. Meu amigo, se eu lhe paguei um milhão de reais, o pai tem que ir em um milhão de reais. Não pode ir em 30%, você tem que receber 80%. Então nós estamos fazendo a avaliação de todo esse prédio. E se fosse um dedo para esse pedido por aí afora? Ah não, isso foi uma gestão, entendeu? Eu quero mais saber, agora eu construo um prédio bacana para eu mudar o teu nome. Essa gestão não é de construção, mas de prédio bacana, nem de tirar o quarto de ninguém para mudar o nosso nome, não. Essa gestão vai concluir as obras inacabadas, muitas deram de péssima qualidade que nós temos nessa instituição. E depois nós vamos dar a vida a esses prédios de estrutura. Eu lembro que quando eu cheguei nessa universidade, eu fazia nas casas, fiz um passeio. Mas fiz esse tempo aí para fazer doutorado, pós-doutorado, tudo. Hoje, a maioria dos professores chega na UFPD, já chega doutor. E aí chega doutor e ele quer encontrar na UFPD, aí a infraestrutura pede para pagar. E se ela não encontrar, essa que eu sempre converso com o grupo do nosso equipe, se ele encontrar a infraestrutura lá para pagar, quando tiver um concurso em algum testado, ele vai embora. Mas não é isso, não é essa o testado que nós queremos. Nós queremos que os professores permanecem na nossa instituição. E para isso, nós vamos, sim, viajar no possível, no dinheiro que nós possamos conseguir para a instituição, para viajar no país. Quando você sair aqui desse prédio, tem um prédio aqui colado na região, que é com arquivo da instituição. Lá em Brasília, esse prédio é feito como concluído desde 12 de setembro de 2012. Tem, inclusive, a fotografia do prédio. No prédio, você sai ali e vê que ele não está concluído. Para o outro lado, aqui, no estacionamento, tem um prédio que vê jornada pequena, bem bacana. Estava todos com um X, e a gente vê que está funcionando bacana. Só o olho, assim, encostado. E você vê que é um movimento divisório, que tem bancada, que é absolutamente nada. O prédio está impossibilitado de se ativar. Não tem produtividade, não tem elétron, não tem internet, não tem internet. Então, o problema, se vocês ficarem, nós temos em todos os locais dessa instituição, e, por isso, eu convido cada um de vocês que quer dar uma contribuição, como nós, às instituições, que vão saber que, quando vocês estão necessários, para obter explicação, se encontrou um meio e algum recurso que precisa da instituição, que nós estaremos lá e que juntos nós poderemos buscar a melhoria do PDI. Então, quando falo dessa questão de recursos extras, vocês já receberam muitos recursos extras, para além do OCC, para além do PDI, eu não sei se já foi feita a discussão do diretor, para decidir onde gastar o PDI, e da universidade participar, só um exemplo, 330 mil para a rede de abastecimento. Tem 1.2. Revisão do sistema de telefonia DOI, incluindo revisão da central telefônica e aparelhos PDI. Quer dizer, quem pode falar, escorrebro, Ricardo? Pois não, ou não? Dr. Ricardo? Bom dia, bom dia a todos. Pareço à todos uma representação, Ricardo, um trabalhador de PDI. A M permissão de reitoral decidiu uma comissão pelas Surt behaviorsами, pelo Centro deyeah und repairεια das arquiteturas, para tratar dessa questão do VOIP. O VoIP é um sistema que foi tentado, o solucionamento foi tentado alguns anos atrás, teve uma certa adesão, teve um certo funcionamento, mas hoje precisa de uma revisão. Isso está acontecendo, como eu falei, com base na formação dessa condição que a minha carreitora instituiu. Eu, se me darei licença, posso até passar para o ponto seguinte, que é a questão do planejamento e implantação de cadeamento estruturado para a internet. Eu acho que vou até um pouco mais além do que isso. O senhor diretor deve ter estado presente na última reunião do CTA, de Pedro Jardim, que é o diretor, comendo a respeito da visita que tivemos a bananeiras e que faríamos aos demais campos. Então, justamente, coincidentemente, já havíamos tomado essa medida e realizar visitas aos campos para levantar as dificuldades diferentes. E, se não, eu tenho que ter contato aí com o senhor durante a semana, mas eu tenho que formar um grupo para a gente ver. Se não, eu tenho que fazer o telefone. Toca para quem liga ou não toca para a gente falar. Deixa nas hidráulhas. Proferir fazer contato de telefone que não vai mandar, não tem. Acho que faz isso que eu aviso, como eu tenho que fazer, mas deixa essa hidráulha instalada, a gente vai publicar o que não vai, porque não tem telefone, não tem telefone, não tem telefone, não tem telefone. E a central é interessada por aqui. Então, até o eleitor, o prefeito também está publicando. E alguém vem ali. E a questão da internet, porque eu e os técnicos aqui, basicamente, caberam os campos, né? De acordo com a universidade, puxando o cabo, o tosse, o que é sorrindo, é uma coisa muito legal. Como a ministra Reina falou, temos um passinho para demonstrar, mas podemos adiantar que uma notícia muito recente, uma notícia de ontem, dada pela própria professora Margareth, a respeito da aprovação e contratação de um projeto que nós, MTI, elaboramos em 2010 para o CTI, por problemas que aconteceram na FUNAP. Isso ficou em stand-by, no estado de espera, mas que a professora Margareth deu uma feliz notícia que isso está para ser encaminhado e resolvido até o final deste ano, em 2013. E esse projeto CTI contempla a modernização da nossa universidade, do nosso backlog dos relacionados e assemelhados, e, por menos, dos campos. Há um vídeo também para colocar uma outra notícia, que é o aumento da velocidade do limite de comunicação de todos os campos, das primeiras do ano. Através de um acordo de cooperação entre a Telebrás, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, e o FPV. Então, esse acordo já foi assinado pela República Reitora, já foi encaminhado pela RNPI, pela Telebrás, e imagino eu que nos próximos dias, nas próximas poucas semanas, a gente já vai estar dando o ponto de partida para interconectar... Então, precisamos da formalização desse instrumento para a gente poder ir para a Canto e finalizar a conexão. Esse acordo de liberação faz parte do projeto nacional de toda a marca do Telebrás? A questão do desenvolvimento cultural é do bom, isso vai vir juntamente com os recursos sustentivos, CTEG, e também a professora Magrédia, como pode se apresentar, alguns outros recursos cálidos sejam necessários. Então, veja bem, só para você, porque às vezes a minha situação é essa, para você ver a situação que a Canto e na sala. Nós encontramos aqui duas FUNAÇÕES e nada em frente, a FUNAÇÕES, a FUNAÇÕES, a FUNAÇÕES, a FUNAÇÕES e a FUNAÇÕES. A FUNAÇÕES, nós tínhamos perdido, perdido 22 milhões de reais, porque quando a FUNAÇÕES veio fazer o contrato da Universidade, a FUNAÇÕES estava aqui, nada em frente. E aí, nós tínhamos um contrato com o Presidente da FUNAÇÕES, o Dr. Grau Cardiz, lá em Brasília, ele nos deu uma orientação. Nós marcamos uma audiência com o Ministro Grau, que envia o nosso Ministro da Cidade, que é daqui da Paraíba, que abusou essa conversa com o Dr. Álvaro Prata, com o Ministro Raul, e nós, o Dr. Isaacson. E nós conseguimos desativar os 22 milhões que estavam perdidos na nossa posição. E eu estou, só rápido assim, mas que isso é meio cruzes. A FUNAÇÃO do José Américo está subjudo. Foi detectado, sendo a Polícia Federal, DCU e CBU, um desvio de recurso, o primeiro deles detectado, de mais de 2 milhões de presos por mil. Por isso, todas as notas são falsas. Ninguém tem uma nota verdadeira de compra de alimentos para restaurantes universitários sem chegar a um pacote de café em restaurantes universitários. Todas as notas são frias. E por isso, a Fundação José Américo está subjudo pela Polícia Federal, pelo TCU e pela CGU. Por isso, nós temos lá quase 10 milhões para o Instituto de Desenvolvimento da Paraíba. E aí, aquela audiência com o ministro do TCU do Tribunal de Contas da União, em Brasília, Dr. Luciano Américo nos acompanhou, ministro José Jorge. E eu pedi para ele que nós estávamos começando uma nova gestão, que a gente estava com vontade de fazer diferente para essa universidade. E nós pediamos a ele que ele passasse uma regra. E aqui para trás, o que fosse bom tinha donos, deve ter coisa boa, não é? E o que fosse também de problema, resultado de coisa administrativa, também tivesse dono. E que nós queremos ser responsabilizados aqui do tempo. Pelo que for bom, e se tiver alguma coisa errada, ser responsabilizado de alguma coisa errada. Aí sim, nós também seríamos responsabilizados. E eu e Andriam que nós vamos fazer tudo o muito correto. Eu sempre digo para o pessoal que eu tenho um pouco de trofobia, não posso ser preso. Então, vamos trabalhar de forma muito tranquila, e decente, e honesta, e transparente, para que as coisas assim funcionem. E o ministro José Jorge liberou o nosso nove milhão de setembro, com a condição de que a cada medição que fosse feita na obra, nós teríamos dez dias para prestar conta, em prazer, do Tribunal de São Paulo da União. Eu aceitei, porque é uma universidade como a nossa, não posso dar o direito. Assim, ah, isso aqui eu vou agora só ficar falando do outro lado, perdeu 22 milhões, perdeu 9 milhões. Então, não é essa a conduta e nem essa a um resultado que nós queremos. Então, está aí o documentário com a doutora Lusitana, o projeto Veredas, o documento da Peletrax, que diz que até o final do ano nós queremos a operação de recursos tecnológicos e o trabalho que intermede, para oito, com oito. Vou dar só mais exemplos para que eu teve outro problema andando. Em Aleia, nós estamos praticamente sem internet, por fim. Lá tinha uma rede analógica e se não funcionava muito bem, funcionava. Mas estava lá e era um estilo de canalizado, é isso que eu assistindo intelecto. Se você estava nessa época, o doutor Ricardo também quis que sabe. Muito bem, a gente não está resolvendo derrubar toda a rede analógica para fazer um foito. E hoje nem funciona a rede analógica, porque derrubaram a analógica. Nem funciona, pois existe o mesmo. É outra coisa dentro desse processo que nós também vamos entender fácil. Ou seja, o problema tem por tudo que é tanto. Nós temos aqui um centro chamado CCTA, Centro de Cultura, Turismo e Arco. Como é que os que tem jornalismo, dança, música, teatro e outras coisas do rádio, as pessoas do TV, não tem internet funcionando. Para você ver a situação que nós encontramos aqui, a nossa universidade. Então, o segundo item diz o seguinte. Assinatura de um TAC, validado pela definida reforma do centro, que eu mesmo se responsabilizo com futuros prazos estabelecidos. Não, não tem o que auxiliar. Nós assinamos um ator, o Pedro estava lá, junto com o João Neto. Assinaram também esse documento. E eu pedi ao professor doutor Carlos Mangueira, nosso procurador-geral, pra ele falar um pouco sobre isso. Bom, vou botar um acordo. Bom, vou botar um acordo. Um TAC, o Pedro não entendeu o que é um TAC. Um TAC é um acordo que se faz, um tema que se faz, junto ao Ministério Federal, pra prevenir ou corrigir litígios que veste sobre ilegalidades. Se não tiver ilegalidade, o Ministério Federal não provoca o TAC. Então, é preciso, em primeiro lugar, que a ilegalidade seja comprovada. A ilegalidade é um TAC. Em segundo lugar, e essa talvez seja a parte mais complicada da coisa, a reitora, por lei, não tem autonomia pra celebrar o TAC. Todos os TACs têm que passar pela Procuradoria, e que a Procuradoria, mediante a comprovação da ilegalidade, submete esse TAC ao Ministro-Chefe da Deputação Federal do Mundo. Só ele tem poder para autorizar a celebração do TAC. Isso é um ponto muito administrativo. Está no artigo 4A da Lei 9469, de 97. É o parágrafo 1 desse artigo 4A da Lei 9469. E regulamentando isso na Portaria 690, de 20 de maio de 2009, da Epocracia Geral da União. Então, eu disse à reitora, quando eu descrevi aquele documento, lá de fundo, lá, que eu avisei disso. A senhora precisa mandar uma procuradoria, qualquer tipo de tratativa que veste sobre futura celebração do TAC, porque isso precisa ser encaminhado à Brasília. Nós não temos autônomos por aqui para celebrar o TAC. O TAC precisa ter a aprovação prévia do advogado-geral da União. Se não, não vai. E se não, isso também nos obriga a entrar numa ação para tentar adorar o TAC. Então, isso gera, inclusive, responsabilidades administrativas e tal. Então, o TAC tem esse trâmite. Ele precisa, não basta chegar lá no Ministério do Mundo, você passa o TAC aí, vamos assinar e está tudo resolvido. Não, precisa identificar claramente quais são, qual é o litígio a ser evitado ou a ser corrigido. Os políticos, que são todos os políticos, que são nele, são os políticos de uma união, mas o que é o IN lei do Instituto do Mundo e o Negócio do Mundo e o Congresso de São Paulo, que é um dos políticos de uma união de baratórios. E a propriedade da União do Mundo e o que é o que é o que é, é isso que, um Whether o Diário de Guia de México, que, um grupo de investimento a ter a reunião do Cote, uma, o direito de um direito de contribuição, A lei é fácil achar na internet Lei nº 4.69.97, artigo 4a, parágrafo 1 da plataforma Então, o TAC não é uma coisa simples de acontecer A escritora pode até ter atenção, mas isso demora um pouco Porque tem todo o trâmite que vai até a fórmula central da AGU Para voltar, e aí sim, poder ser celebrado esse TAC E aí, nós assinamos um termo de compromisso Que eu não tenho a propriedade É, eu não tenho a propriedade É, mas eu não tenho que compromisso Porque eu estou falando aqui, gravado, né? Aí é um ato do ministério Para mim, a gente não é que ele possa ter isso Sem essa utilização do emprego Ok? Passarei no meu item 3 Para fazer com vocês Criação de unidade gestora Objetivo tangível Início imediato da capacitação dos técnicos administrativos Que trabalharão na unidade gestora Plano detalhado de implantação do manual gestora E cronografia de dados Indicações dos processos que serão implantados Recursos necessários para o pleno funcionamento Quantidade e modificação dos servidores E para a grande surpresa nossa Para agilizar e dar viabilidade a vocês pedindo E para a surpresa nossa O centro de vocês nem existia Então, agora, no dia... No dia 8 de junho de 2013 Através da resolução número 6 Nós publicamos no Diário Oficial da União A criação do CCAE A reitoria da Universidade Federal da Paraíba No uso de suas atribuições legais E torna tudo para fim de atendimento Ao teor do processo administrativo Em 374.02.15.33.2.47 Dos tempos constantes das resoluções Do Conselho Universitário 05.26 De 17 de março de 2003 Do Conselho Universitário E 06.05.06.2006 Em 38 de maio de 2006 Que tratam, respectivamente Da implantação dos cantos de Lidoral Norte Campos 4 Com sede na cidade de Rio Vindo E da criação do cantos de Lidoral Norte Campos 4 Da unidade... Da Universidade Federal da Paraíba E dos serviços aplicados E a educação do CCAE Com sede na cidade de Rio Vindo E desse estado Na galéia do estado E do Rio Vindo E do Rio Vindo Minha gente... Eu não vou nem explicar Essa conversa Vocês façam a avaliação Que vocês fizeram Que desde 2006 Nunca ter sido publicado No diário do estado do Rio Vindo A existência do centro do Brasil E do Rio Vindo Que antes... Que antes...